Quando olho a situação Não vejo uma saída Parece que minha vida está Prestes a sucumbir É nessas horas que o meu Deus Se revela para mim Ele brada e toda a terra vai ouvir Quando olho a situação Não vejo uma saída Parece que minha vida está Prestes a sucumbir É nessas horas que o meu Deus Se revela para mim Ele brada e toda a terra vai ouvir Pois quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Basta o som da tua voz O mundo tem que falar O cego tem que enxergar No toque das suas mãos Quando olho a situação Não vejo uma saída Parece que minha vida está Prestes a sucumbir É nessas horas que o meu Deus Se revela para mim Se revela para mim Ele brada e toda a terra vai ouvir Ele brada e toda a terra vai ouvir Pois quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Basta o som da sua voz O mundo tem que falar O mundo tem que falar O cego tem que enxergar No toque das suas mãos Pois quando Deus quer agir Pois quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Basta o som da sua voz O mundo tem que falar O cego tem que enxergar No toque das suas mãos Pois não há mais barreiras Se a fé está em Deus Nem a morte causa medo Ele tem todo o poder Pois quando Deus quer agir Pois quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Basta o som da sua voz O mundo tem que falar O cego tem que enxergar No toque das suas mãos Pois quando Deus quer agir Pois quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Basta o som da sua voz O mundo tem que falar O cego tem que enxergar O cego tem que enxergar No toque das suas mãos O cego tem que enxergar No toque das suas mãos O cego tem que enxergar No toque das suas mãos O cego tem que enxergar